Muito bem, mais uma questãozinha do Enem, tá? Aqui nós temos um trecho do livro A Hora da Estrela, da Clarice Lispectro, e o enunciado da questão diz assim, ó, a elaboração de uma voz narrativa peculiar, quer dizer, única, diferente, acompanha a trajetória literária de Clarice Lispectro, culminada com a obra A Hora da Estrela, de 1977, ano da morte da escritora. Nesse fragmento nota-se essa peculiaridade porque o narrador, vamos dar uma olhada no texto, ó, enquanto eu tiver perguntas e não houver respostas, continuarei a escrever. É uma narrativa em primeira pessoa, como você percebe, você tem que analisar o narrador. Como começar pelo início, se as coisas acontecem antes de acontecer? Se antes da pré-história já havia monstros apocalípticos? Se esta história não existe, passará a existir. Pensar é um ato, sentir é um fato. Os dois juntos sou eu que escrevo o que estou escrevendo. Felicidade? Nunca vi palavra mais doida inventada pelas nordestinas que andam por aí aos montes. Então você percebe que realmente é um narrador diferenciado, né? Que questiona o seu próprio trabalho, né? Que investiga a própria existência e tal. Como eu irei dizer agora, Ora, esta história será o resultado de uma visão gradual. Há dois anos e meio venho, aos poucos, descobrindo os porquês. É visão da iminência de... de quê? Quem sabe, se mais tarde saberei. Como que estou escrevendo na hora mesma em que sou lido? Só não inicio pelo fim que justificaria o começo, como a morte parece dizer sobre a vida, porque preciso registrar os fatos antecedentes. Realmente, quando você lê, você percebe que é uma voz narrativa peculiar, diferente, né? Cheia de questionamentos, de filosofia, de metalinguagem e tal. Vamos para as opções. Você tinha que saber qual é a peculiaridade que aparece nesse fragmento, né? Por que ela aparece nesse fragmento? Bom, a peculiaridade, na verdade, gente, é o que aparece na letra C, né? Nesse fragmento, nota-se a peculiaridade porque o narrador revela-se um sujeito que reflete sobre questões existenciais e sobre a construção do discurso, como nós observamos. Agora, tem duas aqui que você poderia eliminar com facilidade, simplesmente porque elas não estão no texto, olha só. Porque o narrador admite a dificuldade de escrever uma história em razão da complexidade para escolher as palavras exatas. Não tem isso no texto. Nenhum momento ele fala sobre essa dificuldade de escolher palavras exatas. E a letra E. Propõe-se a discutir questões de natureza filosófica e metafísica incomuns na narrativa de ficção. Discutir natureza filosófica e metafísica é muito comum nas narrativas fictícias, principalmente modernas. Então, são duas que você elimina com facilidade. Aí tinha duas que poderiam trazer uma certa dificuldade, induzir o erro, que é o seguinte. A letra A. Porque o narrador observa os acontecimentos que narra sob uma ótica distante, sendo indiferente aos fatos e às personagens. Uma leitura básica assim, pode até parecer isso, né? Que ele está de fora, observando em ótica distante. Mas quando você vai para o texto, ele diz assim, ó. Pensar em um ato, sentir em um fato. Os dois juntos sou eu que escrevo o que estou escrevendo. Então, isso elimina essa ideia de uma ótica distante. E a letra B. Relata a história sem ter tido a preocupação de investigar os motivos que levaram aos eventos que compõem. Como está muito complexo, né? Parece que isso aqui até tem lógica, né? Não parece estar preocupado em investigar os motivos. Mas quando você lê o texto com atenção, diz assim, ó. Como eu irei dizer agora, esta história será resultado de uma visão gradual. Há dois anos e meio vem, aos poucos, descobrindo os porquês. Então, isso aqui invalida essa ideia de que ele não tem preocupação de investigar os motivos que o levaram aos eventos que o compõem. Beleza? E aí a resposta é a letra C. Ok? Aguardo você na próxima questão. Você gostou da explicação deste exercício? Gostou do método? Que tal fazer isso regularmente com um curso que tem mais de 150 aulas e é frequentemente abastecido com novas aulas? E o principal, ter mentoria permanente e individual diretamente comigo ao longo de todo o ano até o dia da prova para tirar todas as suas dúvidas. Ficou interessado? Quer conhecer a plataforma? Quer saber mais? Clica no card que está aqui em cima. Isso vai mudar a sua forma de preparação para os vestibulares. Vai te dar muito mais resultado.